Bom dia, hoje iremos para Veneza, aqui é o estacionamento do hotel que a gente está na França. A maioria desses carrinhos é comum, deixa eu ver se eu acho mais... Olha, acho que é tipo o Uno, é o Panda, tem carro que a gente nunca vai ver no Brasil. Olha o 500, o bom de falar coisas, cortar um pouquinho e mostrar lá do outro lado o outro carro. O hotelzinho era meia boca, mas fazer o que? Tem piscina? Ele não chegou a usar. Não sei o que que é esses bagulho aí, mas também não chega mais a ir. Aqui é o quarto de fora já. Aqui é o passeio dos ingleses, é o que estamos vendo agora. A Urla Marítima, o passeio marítimo, que são 11 quilômetros do movimento, 11 quilômetros do sul, onde a gente vem, desde onde venimos, desde o aeroporto até... Mas é um lugar ótimo, é um lugar muito, muito, muito bonito. O que acontece com a Nisa? Que a Nisa foi praticamente destruída durante a segunda grande guerra, durante a segunda guerra mundial, praticamente destruída. É onde vem todos os famosos. Aqui. Eu vi a Madonna, de verdade. Eu vi na Avenida de Mônaco, vinha com um Rolls-Royce. Eu vi na Avenida de Mônaco e depois vem para cá. Ele veio aqui. Ok. Então, vocês olham aqui. Eu... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nisa só tem um problema. Nisa só tem um problema. Eu preso. O preço. É bastante... Bastante... Bastante costoso passar aqui as ferias, as vacaciones, porque é um lugar que está completamente de moda, e principalmente, já falei ontem, já lhe disse, principalmente... Este é um papo? Também não, porque o casino de verdade fica muito perto, está muito perto. Mais à frente e mais adelante se continua na costa, e aí se encontra Mônaco, e é onde está o casino de Monte Carlo. Então, a maioria vão para lá, e vão para lá, para Monte Carlo. Aproximadamente meia hora, 30 minutos, se encontra... Bom, vamos fazer uma coisa que não podemos fazer, vamos fazer uma coisa para que está bem. A ver, atenção, aqui à esquerda está a plaza Amazena. Vou acompanhar a gente, vou acompanhar até um lugar que é muito bonito, é um lugar muito lindo, que é onde cultivam flores. Ok? Quero que vocês veem. Ok? Seguir a redinha, olha. É Sintra aqui, meu pai? Não, não. É Nissa. É Nissa. 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 Nissa é a entregada da mamãe lá. É bem essa, meu. É Nissa. Em homenagem a ela. Lá! Nassa. Mercado das Flores 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 Os franceses de aqui de Niza, não sei se tiveram contato com ele ou se tiveram contato com os franceses. O chino. E a cornisa alta é um lugar onde não podem acelerar os ônibus. Os ônibus tem uma cornisa meia, que é por onde vamos passar agora. E a cornisa alta foi onde aconteceu o accidente de carro. Que foi um... uma desgraça. Los Angeles, a Bahia Los Angeles, aqui se percebe perfeitamente. E aí a direita, se continuamos a costa, são todas. A cidade é toda posturada. Estão fechadas. E aí está Cannes. Estão todas. Estão fechadas. Estão fechadas. Estão fechadas. Estão fechadas. Están fechadas. Estão fechadas. E aí também tem o ciclo de corno de ouro, mas esse é da Ribeira, é francesa, da Ribeira francesa, olha aí todos, aí é a forma de tomar banho, estão aí com as barcas, todos tranquilos, tomando banho de tom, pensando um pouquinho lá, se vai ver a Itália, mas tudo isso daí, da direita, se vai continuando a costa, por aí, é o mesmo percurso, onde a gente vê, a gente vê em Pelago do Via, não só nós venimos por a autopista, não? Você pode chegar aí? Sim, sim, sim. Eu quero que você tenha uma vela. Eu quero que você tenha uma vela aqui. 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 Espero que você tenha um barco assim. Oh, eu quero que você conheça essa. E esse é? A praia você vai牛 AG headlights, não é bom. Es söyleyeroos aqui. During os puertos deportivos, som disse ali direito, estou sujeitando essa. Aqui aqui está muito movimento muito movimento. Aqui está muito ambiente, muito movimento. Quando geralmente, em Jackson. Aqui está o Fantasy. E todo mundo, caindo banho, não? A flor de azahar, a rosa, a mimosa, a jazmina, a lavanda. Estas flores vêm ainda destiladas. Se faz a destilação com os alambiques que podem ver aqui. Se ensino um pouco como se faz uma destilação. Vamos cargar aqui 300 kg de pétalos com água e calentamos o todo com o vapor até 100ºC. Por evaporação, as essências subem, passam por a garganta, se enfrían no serpentino. Para sacar 1 litro de essência de rosa, necessitamos 3 toneladas de pétalos. Para sacar 1 litro de essência de jazmina, 1 tonelada. Vamos a ver o laboratorio seguinte, por favor. O perfumista trabalha somente 2 horas diárias. E quando trabalha, não pode fumar, nem beber. É uma pessoa que tem como... É uma pessoa que tem um don, um talento. Não, as pessoas que fazem os perfumes trabalham somente 2 horas diárias. Por quê? Porque depois se vão confundir, se satura a nariz, não podem oler mais. Uma nariz pode ser uma pessoa que estudou química e também estudou na escola de perfumeria. Há três escolas de perfumeria e se encontram somente na França. São 7 até 10 anos de estudos para obtener o diploma. As pessoas que fazem os perfumes se chamam os perfumistas criadores. Os melhores se chamam nariz. Há mil perfumistas em todo o mundo, só 50. Estão considerados como os melhores com o don, com o talento e se chamam as nariz. A maioria das nariz são francesas e trabalham em grasa. Senhoras e senhores, neste laboratório produzimos 2 mil jabones por dia. A base é esta. Não há ninguém, porque sabem que na nossa fábrica, no sábado e no domingo, as pessoas que trabalham não estão aqui. Porque nós fazemos os grupos, as visitas, sim. Eles não. Neste laboratório há dois homens que produzem 2 mil jabones por dia. A base é copra, extracto de coco, que tenho aqui. Aneiamos uma essência, um colorante vegetal e aceite de oliva. A mistura vem feita nas diferentes máquinas aqui. Al final, com a prensa e os moldes, vamos dar a forma. Temos huevos, patitos, airosas e todos os clássicos jabones. De este lado, para ver como hacemos o envasado. Cualquier produto viene acabado, pintado e envasado, sempre de maneira artesanal. Olha o trabalho que dava para pintar isso aqui. Isso tudo é um talhado, né? Você já imaginou? Nossa, tem que ter um patinho de interno. Há aqui os cosméticos. Em estas batidoras que podem ver aqui, nós produzimos todas as cremas. Como a crema de manos, com aceite de almendra dulce. Uma crema para a cara, com o aceite de semelho de uva. E a outra, com a jalea real. São duas cremas para a cara, somente para a cara. São cremas anti-alrugas. As chamam as cremas milagrosas aqui. Depois, fazemos também aqui uma crema desmaquilladora que contiene o germen de trigo e a manzaninha. E há leites hidratantes para o corpo. Todos os produtos vêm mesclados aqui, envasados do outro lado. Podem ver os caixinhos de crema de jalea real. Em este laboratorio producimos os produtos para o banho, como gel de banho, espuma de banho, para homem e mulher. E chegamos ao último laboratorio, senhoras e senhores, onde envasamos o famoso aceite de argan. O conhece? Conocen o aceite de argan? O aceite de marruecos se chama aceite de argan. É um aceite que se utiliza para o cabelo, para o corpo, para tudo. É um aceite hidratante, humectante e antioxidante. O van a levar em estes frascos blancos que há aqui. O aceite de argan contiene, nosso aceite, contiene 95% de aceite puro e 5% de nossa fragancia. É o limão. A especialidade da fábrica, senhoras e senhores, é o perfume. O perfume, nós vendemos nos estes frascos de alumínio dorado que podem ver aqui. O perfume está protegido da luz e do sol e se conserva muito mais, muito mais que no cristal. No cristal do perfume se conserva um ano, no alumínio mais de seis anos. Por que? Porque não passa a luz para alterar o produto. O que há aqui no alumínio é perfume. Perfume, conhece a diferença entre perfume e água de toalete? Sim. Qual é a diferença? É o olor no termino. É o olor mais concentrado. Ok, muito bem. O perfume leva 24% de essências. Este. Água de toalete, no cristal, no vidro, só no vidro, contiene 10% de essências. A colônia 5. Quando falamos de perfume, é o produto melhor, o produto que tem fixador também, que fixa muito bem na pele, porque contiene mais essências e mais fixadores também. Em alumínio, vocês vão levar perfume, parfum. Em França se diz parfum, eau de toalete e eau de colônia. Normalmente, é o que se suele ver na botella. Porque perfume vem de França. Nada mais. O perfume leva 24% de essências. Quando o vão usar, se quedan perfumadas todo o dia. Com água de toalete, só duas horas. O que vão encontrar aqui, são produtos feitos aqui e vendidos aqui. Não há produtos que vão encontrar em nenhum outro lugar. Porque os produtos Fragonard se fazem aqui. Se venden aqui em nossa tienda, em venda directa. Não há publicidade, não há intermediário para nós. Por isso que vão pagar aqui o produto e não por a bonita botella. Entendem? Vão pagar menos que afuera porque não há intermediário. Então, se vocês querem comprar algo, eu me repito, este é perfume. Não me pedem nada no cristal. Porque o que há no cristal é água de toalete, água de colônia. E não se fixa muito bem na pele. O melhor produto é perfume. E o tendrão somente no alumínio. Somente no alumínio. Agora, vou explicar como vocês podem comprar os produtos aqui. Se necessita algo, se necessita comprar, podem pagar com euros, com dólares, com tarjeta, em nossas caixas. Depois, eu vou dar as últimas explicações. Vou mostrar e ensinar os perfumes mais vendidos. Se ensino também como podem comprar hoje aqui com descuento, além do preço da fábrica. Há um descuento para as pessoas que vêm em grupos, como vocês aqui. Há um descuento porque podem comprar em caixas com descuento, além do preço da fábrica. Se não podem comprar separados, é claro, estas botellas. Há quatro tamanhos e quatro precios. Agora, se lhe vou ensinar tudo. Se quiser seguirme em nossa tienda, lhes vou dar as últimas explicações. Muitas graças por sua atenção. Espero que a visita lhes tenha gostado. Que tenham um bom viaje e que o desfrute. Essa fábrica é a Fragomar, de perfume de França. Senhoras e senhores, desculpem. Essa é a fábrica. Na frente, para dar uma volta do Lamborghini. Não, não, não. Esses são os preços. Por 395 euros, 60 minutos dando uma volta. Uma pergunta, uma pergunta para vocês, para vocês. Mônaco pertence à União Europeia? Mônaco pertence à União Europeia? Não, não. 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 Tem o euro. A moeda, a moneda é o euro. Mas pertence. Tic tac, tic tac, tic tac. Não. Não pertence. O que tem de essas pessoas que moram aqui. Não há uma imagem. Para mim, é uma vida mala. É bella. Hum, hum. E então, como falava, como dizia, estes senhores, têm o euro, por esse logo. Agora vamos ver outras vistas que são interessantes agora mesmo. Então, a família Grimaldi está já governando desde o século XIII até a atualidade, que estão agora. Quanto tempo mais? Ninguém sabe. Quanto tempo mais? Pois realmente não se sabe, mas parece que vai para longe, que vai para largo. E a família toda mora lá e vive aí, nessa parte onde vamos passar. Nós vamos passar pela frente da casa de Carolina de Moaz. Por exemplo, vocês conhecem e conhecem o filho pequeno de Carolina, o filho pequeno de Carolina, Pedro. Esse senhor está namorando, está com uma senhora que se chama Beatriz. Pedrinho? Ah, já era Bagrinho, né? Italiana, que diz muito importante. Dedica na indústria para comer. Então, vamos colaborar um pouquinho com a economia de Mônaco. Vamos passar uma parada aqui, por favor, somente vou deixar eu, somente bajo eu, para pagar um permiso. Esperam aqui e agora a gente continua. Continuamos. E bom, pois Mônaco realmente se pode considerar também, é um paraíso, em muitas ocasiões. Paraíso fiscal. Como todos os microestados, praticamente é assim. Realmente há partes na história que não vão contar nunca, não se vão falar. Mas por que Mônaco continuou sendo independente durante tanto tempo, sendo tão pequeno e tão pequeno como outros países? Então, por exemplo, na época, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, durante os nazistas, na época nazistas, veniam aqui e ficavam com o dinheiro, traziam dinheiro por aqui, por esta parte, e compraram os serviços do príncipe. E aí tinham pactos, tinham acordos, tinham acordos. Aí, essa parte daí se chama condomínio, aí onde estão esses yates, o condominio, onde está esse porto. E aí foi, digamos, a origem, onde, por primeira vez colocaram o casino. O casino é um jogo, é um lugar, é um jogo que está proibido, sempre. É um jogo que está proibido, certo? Onde está todo esse porto, esses barcos, aí se vão ver à esquerda a barriga de saída. Aí, você vê? Aí, à esquerda, de saída. E aí, por aí... A gente vai depois, vai passar depois, passamos depois por aí. E aí, com essas duas torres, que tem essas duas torres, você vê? Esse é o casino de Monte Carlo. E aí, por aí, pelo casino, porque o casino passa Fernando Alonso, sempre em primeira posição. Por aí. Sempre o primeiro. Então, pessoal, agora temos que descer aqui... ... ... ... ... ... ... Tchau, Tchau. Eu já pedi antes Tá tudo pobre esse negócio aí Que incidão, né? De pobreza Não precisa Maravilha Buraco 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A cidade que está à direita é a capital da região da Liguria, é a capital da região da Liguria, e se continua com a vista, se continua com os olhos, com os olhos, e vai olhando a costa, aí no fundo, no final, dá para ver que se perde, é onde se perde já a vista, no horizonte, no horizonte se vira na esquerda, e girar até a esquerda, aí se encontra o famoso tante, porque... porque, bom, pela noite, de noite os gatos todos a um par. Estrada, aqui temos... Nutella com suco, nos palitinhos. Nutella com pão, lembrando que a gente está na Itália para vir para Veneza. Achei aqui desse lado é só isso. Pender ovo grande. Limes. 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 A linha. Tsunami É isso Então agora a gente vai dormir porque as pessoas estão cansadas ali E a gente conseguiu dar as águas a umas 50